A Defensoria Pública do Estado de São Paulo por esse importantíssimo evento desde que começou a ser construído e a gente trocou um pouco, né, algumas conversas e tal com o doutor Paulo, né, então parabenizar o doutor Paulo Varenga, o doutor Rafael Lessa e o doutor Davi Azevedo, Quintanilha Azevedo. E cumprimentar meus colegas de mesa, né, todos, eu anotei aqui, às vezes a memória não funciona, tem, peraí, não, primeiro anotei aqui, não, 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 é, então, nós temos, né, um conjunto de pessoas aqui extremamente qualificadas, especializadas e percorreram vários temas e isso vai me dar, então, oportunidade de já entrar num assunto que não foi pedido, mas antes, que são experiências internacionais que corroboram, né, que confirmam que é possível se trabalhar e se fazer uma gestão de resíduos sustentável, inclusiva, que promova qualidade de vida, do ar, do meio ambiente, do solo, da água, etc. Então, eu vou apresentar, às vezes as pessoas dizem, ah, não, mas isso é Estados Unidos e Europa. Claro, é, mas isso mostra que dá para se adaptar e ao invés, como dizia o doutor Saldiva, a doutora Consuelo e também a doutora Alexandra, né, que me antecederam e, fundamentalmente, o que Dudu e o Roberto disseram, quer dizer, a gente tem condições de pensar como vai usar o orçamento público para fazer a coisa certa e aí vai se achar o recurso. E se entrar também, como muito bem disse, não sei se foi a doutora Alexandra, agora me escapa, mas o setor produtivo que é responsável, por 30% dos materiais que são gerados diariamente, que são os usuários, se esse recurso entrar para custar a coleta seletiva e o trabalho, né, remunerar o trabalho das cooperativas, que são especialistas, elas atendem o que as empresas exigem, senão eles não compram, isso vai, se vai então encontrar os recursos para que isso funcione. Bom, deixa ver, talvez tenha alguma outra coisa que eu queria. Bom, no fitão, o que que se entende por resíduo zero, né, que se falou aqui e os termos, a gente sabe que o processo de construção, né, da realidade, ele vai também construindo novas formas de se dizer coisas como foi dito aqui, que já são, já se fala há muito tempo e não se efetiva. E resíduo zero surge, então, no início dos anos 2000, para dizer zero resíduo em atelo sanitário, zero resíduo em incinerador. E agora, como disse o Roberto e o Dudu, é acrescentarmos com processamento as sementeiras, também, como a doutora Cristiana colocou, que é o novo sistema, entre aspas, né, de tratamento. Na verdade, a gente chama, na doutora Cristiana, a destruição, eu acho que é o melhor, de matérias-primas e de orgânico, essa solução a gente vai ver. Então, o orgânico tem extremo valor e também seria destruído, junto com os matérias reciclados que garantem emprego, renda e o melhor aproveitamento dos materiais, o real aproveitamento. Então, aqui a gente tem uma foto de São Francisco, eu vou usar aqui a minha colinha, porque é muita informação. Então, São Francisco tem, voltando aqui, 800 mil habitantes, né, eles têm um milhão e meio quando se somam os turistas e se soma também toda a população que vem da Bahia, né, São Francisco, trabalhar na cidade. É uma cidade extremamente densa, uma diversidade incrível de culturas, né, só a China Town, por exemplo, tem 50 mil pessoas, né, que é o bairro chinês, o nosso liberdade lá, e eles falam 27 línguas, que são para ser destruído, uma média de umas 10 ou mais dos conflitos de educação, divulgação, que são traduzidos para as línguas dessas pessoas, isso é muito interessante. Então, como é que São Francisco alcançou 80% de recuperação dos resíduos, anos, né, o programa, ele tem... Ah, tá, eu não tô pedindo desculpa, pra dizer onde fica São Francisco. São Francisco fica na Califórnia, né, que é no oeste dos Estados Unidos, é, no estado da Califórnia tem 40 milhões de habitantes. É um programa, então, que tem 30 anos, né, mais de 30 anos, a coleta seletiva, que é isso que vocês estão vendo aqui, né, o azul, que é os reciclados, eu vou colocar isso depois, rapidamente, pra não se tornar mais ver, o verde são os orgânicos, e o preto é o verde, que não tem rejeito, eles falam, a tempo sanitário, que é bem de idade. Eles têm um programa de educação ambiental bastante intenso pra educar a população, com escolas, com o setor produtivo, com o comércio, trabalham bastante nisso, e eles têm uma longa história, então, de resíduos, e aqui é a ponte com os catadores aqui, né, eu acho que isso me chama, sempre me chamou muito a atenção, que foram italianos que vieram há mais de 100 anos atrás e faziam com os nossos catadores aqui a coleta dos materiais que tinham valor de mercado, né, então, eles começaram a trabalhar, coletar como forma de sobrevivência, tal como o tipo de trabalho, e eles formaram, então, uma cooperativa que hoje é uma grande empresa social, né, a gente já conversou algumas vezes, nós, os catadores, tal, sobre essa possibilidade, né, como entender melhor todo o processo que chega, então, a 5 mil pessoas e é chamada recology, 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 recologia, não sei como traduziria, e, então, isso é um ponto muito importante. Aqui nós temos que essa lei, né, AB 939 de 2, exigia, em 1976, a redução de 50% até o ano 2000 de recicláveis, na verdade, começou com o coleta em dois tipos, mas aumentar a reciclagem até o ano 2000 em 50%, né, reduzido a tempo, melhor dizendo, e São Francisco chegou e isso atingiu esse 50% em 98% e já em 2000 já estava em 60%, né, então, que estratégias foram adotadas? Então, óbvio. Ah, perdão, antes disso. As metas, né, deles. Então, São Francisco decidiu, e além da lei estatal, que em 2002 estabeleceu a meta de recuperar 75% até 2010, alcançou 80%, 5% mais, e as metas, isso que foi bastante discutido aqui, né, que me ajuda bastante aqui nesse processo, que as metas orientadoras, reduzir, reutilizar, reciclar, compostar. E hoje, em função do clima, não vou ter muito tempo para desenvolver isso, mas a Califórnia e São Francisco estão puxando uma iniciativa de trabalhar com a não geração, que é isso que alguém falou aqui na sua fala. Quer dizer, o que é não gerar? É não colocar no mercado produtos descartáveis, que agora, com toda essa discussão de plástico no oceano, os animais com canudo, as fotos impactou muito a sociedade. Eu estava fazendo ontem, preparando um material para entrar num programa da TVT e descobri que 40 cidades já têm leis que vai desde o canudo até outros materiais, como os talheres, pratos, etc, e são coisas em geral que vocês me confirmam ou não, mas até onde eu converso com as cooperativas, tem muito plástico que toma muito tempo das cooperativas, não paga quase nada, não serve para nada. Então, não gerar é isso, que materiais que são realmente sustentáveis, bons para a distribuição dos alimentos e bebidas, etc, e que devem ser materiais utilizados no mercado. E aí eles definem isso, não enterrar, não incinerar. Na Califórnia tem-se apenas dois incineradores. E também já aproveitaria para dizer aqui em outra pesquisa que eu estava fazendo recentemente. O Parlamento Europeu decretou que até 2020, ou seja, o ano que vem, os compostáveis e os recicláveis não devem mais serem destinados para a distribuição. Então isso também é um ponto, né, pegando o que o professor Saldiva e a doutora Alexandra e a doutora Consuelo falaram antes, quer dizer, como é que se constrói também a chegada, quer dizer, como é o processo que está fazendo chegar com tanta violência, agressividade, intensidade, os incineradores aqui no Brasil. Porque tem regulações agora na Europa, que é a origem, né, desses grandes equipamentos, da produção desses equipamentos, que eles estão fechando e eles querem uma vida útil ainda para esses produtos que eles vendem. Para onde enviar, a América Latina, Brasil, África e Ásia também. A Ásia luta muito, né, a China é cheio de incineradores e problemas horríveis. Vamos adiante, estratégias, né. Então, São Francisco, essa barrinha aqui não tem como tirar. só para ficar um pouco mais... Tá bom, tá bom, não tem problema. Então, quais foram as estratégias, né, estabelecer então programas apropriados, promover ampla divulgação para o público, prover serviço para grandes geradores, incentivos para os operadores, adotar fiscalização e multa para os grandes geradores. Um detalhe que eu acho interessante é que o que é fazer adequadamente o trabalho com shoppings, restaurantes, clubes, o que mais, enfim, né, que se chama de grandes geradores, é ser flexível. Ah, então o shopping precisa de um tênis maior, ok. Ah, o horário tá ruim, não é bom esse horário. Eles pagam, né, óbvio. Então, muda o horário, flexibiliza. Ah, não tem horário para entrar no prédio, precisa da chave. Então, dá a chave, tal, o coletor vai lá e vai ter o horário e tal. E isso os catadores também aqui têm experiência, como alguém falou antes, que me antecedeu. Quer dizer, essa capacitação os catadores estão fazendo permanentemente. Acabaram de fazer um curso grande de capacitação aqui na cidade de São Paulo para outros catadores. E eles teriam perfeitas condições também, né, se apoiados, indicados, enfim, se criar uma gestão, uma governança para operar esse serviço dos grandes geradores. Eles são especialistas nisso, né. Nisso. Ah, bom, então começa em 99, o programa já tá fazendo, então, 20 anos agora da coleta dessa forma. Aqui nós temos, então, né, os materiais que vão para o contêiner azul. Aqui é impressionante isso. No começo da esteira tem uma, mais ou menos, uns, tirando grandes panos, conchos, aparece muita coisa no começo, que eu não tenho, eu não tirei a foto nesse dia. Do começo tem umas 20 pessoas trabalhando, mas é a maior, né, o Pier 96 trabalha com 650 toneladas a dia, é o maior equipamento do mundo hoje. E mostra também essa questão, né, quer dizer, a quantidade de coisas que uma sociedade consumista tá produzindo. Ao mesmo tempo que é uma solução, também tem o outro lado, que é o impacto da produção, da extração de matéria-prima, como é que vai se fazer com o futuro, né, com a ética, né, professor? Com que ética a gente vai entregar o planeta para quem está nascendo agora. Aqui é outra foto, essa foto não ficou boa, desculpa. Aqui, então, eu queria, então, pegar também alguma fala de alguém, eu não lembro agora. Quer dizer, os orgânicos, eles são solução. Eles não são problema. Eles são solução, inclusive, para o clima, que eu vou passar aqui, né, quer dizer, o ciclo dos orgânicos. Porque quando a gente discute, né, Dudu e outros companheiros que estão aqui, companheiras também, catadores, catadoras, a gente sempre fala, quando se tirar os 50, 60% de matéria orgânica, coletar, vai 필요ar o resto dos materiais. Então, além de esse material ser positivo, né, de É que aqui estão no tempo de quente no mesmo. Eles foram buscados os diversos. Eles foram buscados os diversos. Eles foram buscados os diversos. Eles foram buscados as bandeiras. Nós temos que estar tudo bem bucados, bem baratos. Eles estão por aqui, então, em novos. Por que eles colocam no mesmo sistema? O ministerial não é intelectual. Tem tecnologias maravilhosas de tratamento E uma coisa que eu gosto para produzir composto E aqui está indo para as plantações de uva Para vinhos, os vinhos californianos são famosos Então, uma coisa que eu acho interessante É lembrar que aqui em São Paulo, por exemplo Tem a Terra Ambiental, tem a Ecomark No Rio Grande do Sul, tem a Ecocitrus Essas são empresas que estão processando orgânicos E vendendo composto Elas processam, tratam, compostam Ou sobre essa forma aqui Eu não tenho foto aqui Mas essa foto aqui Desse sistema de biodigestão Que é bem mais simples, o solo Com as... Como fala isso? Enfim Eu tenho que apressar agora que tenho 5 minutos E aqui o empresário não investe dinheiro Aonde não dá lucro Então, isso é muito importante a gente lembrar Aqui isso eu já falei Não dá mais tempo Já está em muitos detalhes O rejeito São algumas coisas que nós conhecemos Que aqui também, né? No caso, isopor lá Ainda é considerado rejeito A caixinha acabou de ser Retrapac deixou de ser rejeito Aqui o sistema de fiscalização E um outro ponto é A fiscalização é central Para um programa de coleta seletiva Entre esses tipos dá certo Porque eles vêm, batem na porta Deixam uma notinha Que eles chamam notas de amor Dizendo, olha, você não está fazendo bem E os incentivos para resíduos zero Tem incentivos para as empresas Para o contribuinte Se fizer bem, se reduzir A quantidade de rejeito vai ter Vai pagar menos a empresa O contribuinte vai ter redução nas taxas A empresa vai ganhar mais Enfim Bom, agora Ixi, ficou foda, né? É obrigatório, então A reciclagem e a compostagem Desde 1999 E a coleta E, portanto, a coleta em três tipos Aqui é o que foi banido Isso é muito interessante Porque as garrafas As garrafas e sacolas plásticas Elas são proibidas desde 2007 Em eventos públicos Não pode se vender E o isopor Foi totalmente banido Em 2015 Nem restaurante Ninguém pode produzir Que é um material que, às vezes As cooperativas Têm um volume muito grande E não conseguem colocação É reciclável Mas não consegue mercado Aqui é um exemplo Eles não têm Como nós A responsabilidade estendida Do produtor e da lei Mas eles obrigaram No caso, a Califórnia Que os produtores, por exemplo De colchões recebam isso E outros materiais também Por exemplo, a Prefeitura de São Francisco Fez uma outra medida Que é muito inteligente Compra muitos computadores Exigiu que os equipamentos Sejam entregues Em embalagens que não usem isopor Que usam estruturas internas De papelão também E é viável E aqui o ciclo fechando Virtuoso dos orgânicos Que eu já falei Então, é benefício Aqui é um sistema De compostagem escala Que eles têm duas plantas Mais ou menos desse tamanho lá Aqui é um sistema De biodigestão Em empresas Que é de produtos Pós-agroindústria Também dá muito certo Todos os caminhos que vivem lá Funcionam com energia biogás Então, tem benefício do composto O composto umedece a terra O composto fertiliza O composto substitui Fertilizantes químicos Enfim, tem uma cadeia de benefícios E tem essas opções Quando é, por exemplo Na cidade de São Paulo Que já teve cálculos na época Da Prefeitura do Haddad Quatro, perdão Os gestores dariam conta Das seis mil toneladas Dia que a gente produz Então, eles chamam agora Mais recentemente O uso do composto Como agricultura regenerativa Tudo de bom Né? E o equilíbrio também A compostagem Também tem esse Componente de fazer O equilíbrio ambiental Então, essa aqui é o meu último Acho que é o meu último slide Não vai dar tempo de apresentar A Itália Mas depois a gente pode E o trajeto Que é o mesmo E o meu último slide